MÚSICA 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 ATAQUE MBIC ud incense prendido MÚSICA MÚSIM sushi extraordinaire MÚSICA 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 as quatro partes do fatality temos quatro partes do fatality que a gente é utilizando quatro partes né temos aqui a lenda de fatality que a transcendência confere fio navalha tiro extra real mas sem de vida vigor no início ou após o desmaio efeito não acumulativo é bem bacana né para utilizar em builds aí o set do fatality galerinha é e as perneiras aqui né como já tinha dito da velcana então primeiramente vamos ver cada um parte aqui separado aqui o que elas oferecem o elmo temos resistência atordoamento nível 3 e 43 engastes níveis 4 aqui no couro aqui temos aqui né no peitoral né temos aqui exploração de fraqueza que eu não venho no nosso caso mas tempo de esquiva é legal nível 1 e 3 engastes níveis 4 é aqui também nos braços aqui né nas garras do fatality que temos exploração de fraqueza que não é o nosso caso mas os engastes níveis 4 são bacana todas as partes são beta galerinha e para fechar o fatality aqui temos aqui farpa de dragão beta mais no cinturão né pelo fato de vim também com três engastes níveis 4 mas olho crítico não interessa também nos interessa e para fechar as perneiras aqui da velcana gama galerinha pelo fato de ter um desempenho máximo nível 3 é nessa buildzinha aqui eu tô utilizando o desempenho máximo desempenho máximo nível 3 e mais bainha rápida nível 2 né o desempenho máximo é aquele que aumenta o ataque com sua barra de vida tiver cheia né é bem interessante bem interessante né bem legal bem legal eu acho bem interessante a barra de vida tá cheia né o nosso ataque ele é aumentado ali é mais 20 de ataque galerinha né então tem que ter sempre aí a barra de vida cheia é banha rápida nível 2 um engaste nível 4 e nível 2 galerinha para fechar belezinha tá aqui o set né para a gente fechar a minha defesa tá aquela ali a defesa de 983 menos 7 fogo água 10 27 raio 4 gelo e menos 17 de dragão galerinha bom agora vamos para os adornos aqui nos adornos de galerinha né no no fuzil arco eu botei uma joia de evasão descarregamento ataque glutão na cabeça artilharia aqui níveis 4 2 ataque glutão também né aqui no peitoral joia dura resistência raio eu acho bem legal né porque o zinogo ele dá aqueles ataques de raio lá e joia dura resistência a mais de 20 ali que e mais 10 de defesa então eu acho bem legal isso né é duas joias de manutenção e desafiante aqui também no peitoral nas garras evasão e descarregado e descarregamento 4 mas uma artilharia a vitalidade desafiante aqui também aqui no cinturão vitalidade aqui é vitalidade desafiante vitalidade desafiante descarregamento e glutão e nas perneiras para fechar joia desafiante 2 olhos da mente também né eu acho interessante utilizar nesse tipo de munição né que a munição pegajosa eu acho bem bem legal utilizar aqui olhos da mente e no manto duas temporais e duas nocaute galerinha tá aqui os adornos que utilizo nessa build as habilidades ficaram daquele jeito ó reforço de ataque 7 o agitador tá no máximo a artilharia ficou no máximo reforço de vida também resistência raio também munição alimento também tá no máximo desempenho máximo também tempo de esquiva nível 3 é glutão né como é rapidamente ficou nível 3 ali olhos da mente explosão de fraqueza é desnecessário utilizar né a gente não vai utilizar para para munição aqui é pegajosa tá vindo aqui mas tá legal bainha rápida nível 2 preso em ferramentas ali nível 2 olhos da mente 1 e atordoamento nível 2 com o manto galerinha belezinha tá aqui a build aqui né buildzinha bem bacaninha e bora lá agora encarar o zinogre galera beleza bora lá vem comigo bom galerinha chegamos aqui zinogre localizado aqui e cadê o zinogre a nossa frente não cadê ele até aqui ó tá passeando por aqui vou tentar bater cabeça dele na parede logo pra dar aquele gás e pronto agora a gente continua essa começa a munição pegajosa galera já caiu vamos lá e aí 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 quase novo sentiu ali a porque o nosso amigo botou um chamarisco aqui ó além de munição pegajosa galerinha ele também utiliza a munição aqui é paralisante munição sonífera né a munição venenosa vamos lá vamos e não o tigrex está aqui não foi embora embora tigrex bom já envenenou tigrex está bem ali tirar o tigrex daqui galera já envenenou a ele voltou olha ele voltou para cá vamos tentar paralisar tigrex está berrando está atrapalhando a nossa jogada galera mas acho que o tigrex está lá embaixo paralisou a gente usa a munição pegajosa número 2 felizmente ele me acertou e cadê o tigrex galera deixa eu tirar o tigrex daqui da jogada que está atrapalhando onde é que está ele já foi embora foi embora bom foi embora entrou metido agora a gente continua tá aí com um bom ataque galerinha bom ataque zinho aí munição pegajosa vou lá para o lado tigrex o tigrex expulsar o tigrex daqui senão ele vai atrapalhar foi justamente onde tigrex encontra vai tigrex agora vai vai pronto agora a gente está em paz galera aí garoto caiu aqui de novo a gente continua castigado já quebramos aqui a cabeça como vocês podem ver é um fuzil arco muito bom galerinha para munição perfum para munição pegajosa né é dá um bom dano aí pronto Pronto, garoto, cadê a outra árvore aqui, acho que tá aqui né? Aqui Bom, caiu de novo, bora Ele atrapalhou aqui na hora que eu ia armar Não tem problema não, vai lá meu filho, pode continuar Isso garoto Se vocês quiserem galerinha, vocês podem estar tirando desempenho máximo né? Que as vezes a pessoa não gosta pelo fato de quando tomar dano Sair o... Sair a habilidade, vocês podem botar aqui mais tempo de esquiva Eu botei desempenho máximo Eu achei bem, bem interessante Ah, na hora O zinogro chato dele é que ele fica toda hora pulando Ele não para, ele fica pra lá e pra cá Ele pula muito, pula muito Pula bastante, ele não para Então o zinogro tem esse negócio chato dele De não parar Mas Tá quebrando bonito Vou botar umas bombinhas aqui Bora Bora Galerinha, bora Tá bem bacana, hein Pegar isso aqui Quem sabe eu consiga Bater com a cabeça dele ali Nas rochas Bora Deixa eu pegar esse rastro Pronto Pronto Olha, ele é topelo Não A mira saiu Ah, a mira saiu Me atrapalha A mira, vai A mira saiu Me atrapalhou Aqui Pronto É Tá bom Ah, rebufou na hora que eu ia jogar na parede. Seu chato, vem joadão, vem, vem. Ele bufou na hora que ia atacar na parede. Bom, ainda bem que nós temos aí a joia resistência a raio, galerinha. Olha o dano que ele nos causou. Está com uma boa resistência. Nossa! Tudo isso? E ficamos sem munição pegajosa. Estamos sem munição pegajosa, galera. Eu vou ter que voltar lá para a base. Acabaram todas as minhas munições. Deixa eu voltar para a base. Temos que pegar munição pegajosa aqui. Mas está aí, galerinha. A buildzinha aí. Build bem bacana aí. Para estar encarando os inugres aí. Com munição pegajosa. Aquilo, desempenho máximo, né? Tem gente que não gosta de utilizar porque só vai funcionar se o seu vigor estiver cheio, estiver no máximo. Mas vocês podem estar tirando e botando aí evasão, né? Fecha ali no tempo de esquiva, né? Ali no tempo de esquiva. Bota nível 2. O meu está nível 3. Aí fecha ali no 5, né? Mas é de cada um aí. Eu acho legal utilizar o desempenho máximo, né? E bora! Eu acho que ele já está no ruim. Não, não está. Quase, quase. Vamos embora. Quase na caveirinha. Deixa eu botar aqui, ó. Se bufou! Ué, o que que houve? Caiu ali. O Luyaku também está aqui, né? . Beleza. Beleza! S Nick Nicholas? Fala! Pronto. Bom, já tá na caveirinha, galera. Tá na caveirinha. Tentar pegar ele aqui. Pronto, galerinha. Pegamos aí o bichão aí, o Zinougri. Tem a build pra encarar o Zinougri, galerinha. De munição pegajosa, fusil arco leve. Upgrade 3.0 final. Né, bem bacana, bem showzinha aí. Então é isso. Valeu e até a próxima, galerinha. Valeu e fui.